Senhorita? Você está bem? Senhorita? Ei, espera! Então, por enquanto, vamos chamar você de Ziba. O que você acha? Eu me chamo Roya. O nome, o endereço, tudo. Escreve. Eu sou Babak, marido da Roya. Se a pessoa esquece todo o seu passado, ela ainda é a mesma pessoa? Eu acordei, você? Mas espera, você tem miopia também? Eu acho que sim. Eu enxergo melhor com um óculos. Aqui, Ziba. Pinga o colírio nela. Babak já disse que faço sozinha. O seu médico disse que você precisa pingar isso na hora certa. Abre o olho. Não vou deixar que estrague os nossos planos. A senhora está impedida de sair do país. O governo abriu um processo contra a senhora. Contra mim? É. Sem o seu passaporte, nossa vida e todos os nossos planos vão ser arruinados. Você não percebeu? Você não consegue entender que eu vou ser uma ninguém lá. Mas mesmo assim, eu aceitei ser uma ninguém pra poder ficar lá com você. Você é uma ninguém aqui. É ridículo. Eu sei, mas você até escolheu meu nome. Significa que você também faz parte do jogo sem nem saber. Como todo mundo. Como tudo. Eu estou aqui. Eu estou onde eu pertenço. O que deu em vocês? A Substituta.